Olá, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, esse vídeo é para você que trabalha muito com o Telegram e precisa aí fazer a sua captura, obter contatos, leads, para que você consiga adicionar nos grupos teu aí, nos seus grupos de Telegram, para que você consiga enviar mensagem para essas determinadas pessoas que estão aí nesses grupos do Telegram, então ela é uma ferramenta sensacional, tem muitas e outras funções que essa ferramenta proporciona e faz, mas eu vou só citar essa função aqui que vamos mostrar aqui no vídeo, no decorrer dele, para que você tenha interesse, quero falar para você que o link na descrição do vídeo da ferramenta, você pode fazer um teste gratuitamente e se você, claro, gostar você pode também depois estar aderindo aí a essa ferramenta, suporte direto com a equipe aí, sempre está atualizadíssimo, essa ferramenta sempre está atualizada, tá? Então olha só, antes de eu ir para a tela mostrar como que funciona a ferramenta, os passo a passo dela aí, eu quero convidar você, não posso deixar de convidar a se inscrever no canal, clica aí embaixo, se inscreve no canal, se você gosta de marketing digital, ferramentas de marketing, renda extra, automações e principalmente marketing digital, até porque nós estamos já criando um curso aí para vocês e querem vender na internet, subindo vendas e aí você já, lá embaixo na descrição também tem um link do grupo, dicas de marketing digital, participe, convite está feito aí, tá? Então vamos para a tela agora que você já se inscreveu, ativou as notificações, me seguiu no Instagram, Osmar Cola Oficial, agora sim vamos para a tela mostrar para você qual que é essa ferramenta, vamos lá. Muito bem, muito bem, chegamos aqui então, olha só. Muito bem, muito bem pessoal, olha só, essa é a ferramenta então, aqui do Telegram, o House Software Tele, então essa é a ferramenta essencial para você que quer pegar leads, leads quentes, para você depois estar divulgando aí, enviando mensagens um por um e também adicionando em seus grupos do Telegram, tá? Então essa ferramenta ela é sensacional, olha só as funções aqui, para iniciar você precisa criar uma lista, tá? Vamos criar uma lista, aqui já abre todos os grupos que você participa, que você é administrador, você pode escolher um grupo, né, que você é administrador dele, para você pegar aí, lembrando que é o username das pessoas aí, para depois você utilizar da melhor forma que você quiser, clique em ok, aqui pegamos esse grupo aqui então, né, ó, grupos ou canais, tá? Já diz ali, tá? Grupos ou canais, tá? Que você é o ADM aí, tá ok? Temos aqui as opções, né, onde você permite aí fazer a troca de números de contato, né, aí adicionar delays, como você quiser aí, para evitar banimentos também, é uma ferramenta totalmente segura, mas quanto mais se prevenir, melhor, tá? Você pode estar trocando as contas, tem aqui, logo abaixo também, que é o não pesquisar perfil que já tenha sido pesquisado, temos aqui embaixo também o filtro de presença, né, somente contatos que visitou recentemente, e os que estão online, você que faz aí a sua configuração, você pode salvar resultados automaticamente, depois clica aqui, dá um nome para a tua lista, né, para você encontrar facilmente a lista que você pegou os leads, pode salvar em TXT, CVC, né, como você desejar, em arquivos Excel, tem aqui os critérios e dá ok aí, tá, salva a lista, aí depois vem no grupo, né, automaticamente a ferramenta já encontra o grupo, ela vai buscar o grupo e ela já vai começar a fazer o quê? Buscar os leads que você tanto quer, ela vai buscar os leads de contato, lembrando que todos, vai buscar os que estão, né, liberado com o número ali, com os números em aberto, aí ela vai conseguir buscar, tá? Então, aqui ele já está fazendo a função de pesquisa e já está pegando os username dessas pessoas aí, e aí depois, claro, você pode estar utilizando aí para diretamente, dentro mesmo da ferramenta, fazer o envio de mensagens aí para esses contatos, ou também estar adicionando dentro de algum grupo seu, tá? Então, olha só a ferramenta na prática, funcionando aí. Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado da ferramenta, espero que você tenha entendido também, se você tiver alguma dúvida, pode deixar na descrição do vídeo também, e lembrando, você pode também, ali na descrição tem um link, você pode baixar, testar e usar a ferramenta aí, né, testar ela, conferir e tudo, se você, para ver se você realmente gosta, se encaixa, se é do teu interesse, se o que você busca encontrou nela também, tá? Também pode estar deixando aqui na descrição alguma coisa, também pode me chamar no Instagram, fique bem à vontade, tá? Bom, quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até agora, se você puder, deixe seu like, aqui no card vou estar deixando outros vídeos, pois aqui no canal faça um tour aí, tem muitas outras ferramentas e vídeos muito interessantes para você, confira, tá? Então, forte abraço para você que assistiu o vídeo até agora, e te aguardo no próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho